Olá, meu amigo e minha amiga. Uma eventual fuga do ex-presidente da República, do inelegível, visando escapar de condenações que certamente o levarão até a cadeia, entrou no radar a partir do dia de hoje. Isso porque, numa entrevista que ele concedeu nessa manhã a uma rádio em Pernambuco, mostrando que ele está bastante preocupado, diria até desesperado, ele deixou escapar, num ato falho, algumas possibilidades. A de fuga e também da solicitação de um asilo político numa outra nação. Isso acende um alerta gigantesco para as autoridades aqui no nosso país. Num dia também em que outros alertas estão sendo acendidos, mas agora em direção ao governo Lula. A grande mídia aqui no nosso país está dando um recado muito direto. E é necessário que nós todos interpretemos as coisas que estão acontecendo, até para que a gente consiga combater muita desinformação, muita manipulação da opinião pública, que já está em curso nesse episódio envolvendo Brasil e Israel, ou especificamente o governo de extrema direita de Netanyahu contra o presidente Lula. Vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo, vou trazer também algumas imagens, mas antes de mais nada, quero convidar você que está chegando nesse instante ao nosso portal, e não nos conhecia, para que você se inscreva aqui conosco, você que é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Conheça também os nossos outros vídeos, se você gostar, compartilhe, recomende, não se esqueça. Dê o seu joinha, mande seu comentário e se puder se inscreva aqui também no nosso clube de membros, tá legal? Então vamos aqui aos temas. Vamos conversando aqui com as capas dos principais jornais no Brasil. O tema Netanyahu versus Lula, ou governo de Israel versus Lula, deu uma abrandada pelo menos nas capas dos principais jornais. Mas o assunto não morreu não. O assunto traz muitas complicações aqui dentro do Brasil, e como uma ferramenta que o governo de extrema direita de Netanyahu está utilizando para conseguir também jogar uma cortina de fumaça em função da reprovação universal sobre as coisas que estão acontecendo lá na faixa de Gaza. Bom, mas aí entrando aqui no primeiro assunto, Bolsonaro diz que vai ficar calado em depoimento à Polícia Federal e pede para não comparecer. Evidentemente, o pedido foi negado. O depoimento foi marcado para a próxima quinta-feira. A defesa do ex-presidente pediu que o depoimento fosse adiado e alegou não ter acesso aos autos. Mas o relator manteve intimação. Eles estão tentando dar um migué atrás do outro aqui, né? Mas não colo. Aí veja só a argumentação aqui. Abre aspas para a defesa do inelegível, né? Uma vez que o peticionário fará uso do direito ao silêncio nos termos da presente manifestação, requer seja dispensado do comparecimento pessoal, conforme já discutido previamente com vossa excelência em outras oitivas, notadamente em virtude de preocupações relacionadas à logística e segurança. Ué, eles estão preocupados com a segurança do Bolsonaro? Então isso faria com que ele não pudesse, ou fosse uma dificuldade ele comparecer a uma delegacia de polícia? Não cola, né? Bem, diz a defesa do ex-presidente em petição enviada ao relator do caso do STF, ministro Alexandre de Moraes. Bom, o ministro Alexandre de Moraes deve ter dado boas risadas, né? E o depoimento, ele também, ele será feito, mesmo usando o direito de ficar calado, simultaneamente com de outras criaturas que eu tenho certeza absoluta, né? Que em sua grande maioria também fará a mesma coisa. Ou seja, ficaram todos acovardados. Aquela história de, E conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Aquilo era só para enganar em calto, né? Se tem uma coisa que o bolsonarismo tem pânico, é da verdade. Então o general Augusto Heleno deve ficar absolutamente calado. Anderson Torres vai ficar calado, Marcelo vai ficar calado, Marcelo Câmara, Mário Fernandes, Tércio Arnaud, Almir Ganiê, Valdemar Costa Neto, Paulo Sérgio Nogueira, Cleverson Ney Magalhães, Walter Souza Braga Neto. Vai ficar todo mundo caladinho. Todo mundo, ninguém viu nada, Ninguém escutou nada, Ninguém falou nada, Enfim, Todos vão adotar a covardia como o comportamento moral padrão dessas criaturas nesse depoimento. Mas isso não vai evitar que as condenações surjam. As provas estão por aí. Eles teriam oportunidade nesse momento de produzir algum tipo de defesa. Ajudaria a esclarecer alguma coisa, Mas não. Estão todos devendo. E todos são covardes. Então, Eu vou queimar minha língua aqui, Se alguém amanhã fizer um depoimento muito grande, Para esclarecer alguma coisa. Não acredito. Bom, E aí a gente chega na entrevista desesperadora dessa manhã, Do Inelegível. Eu sei que vocês não gostam, Mas, Enfim, É importante a gente trazer esses registros aqui, Para mostrar o que está acontecendo. Então, Eu separei dois pequenos trechos. Um é esse aqui, É que mostra esse aspecto aqui, Do estado que está a criatura. Lógico, Mais pausado, Menos coisas, E até porque isso daqui, Que você está fazendo com a gente aqui, Vai ter repercussões, né? Ele está falando de como será, O comportamento dele, Na manifestação, Na vida paulista. Ele está dizendo que vai ser ponderado, né? Vejam só, né? Eu apelo a todas as autoridades. Vamos esfriar. Vamos diminuir essa pressão. Eu, no momento, Eu sou nem cidadão. Olha só, Vamos diminuir a pressão, né? E aí ele vai dizendo, Nesse momento, Nem cidadão eu sou. Quer dizer, Eu sou uma mosquinha, né? Da padaria, né? Que não faço mais ninguém. Onde eu sou tão inútil, né? Eu sou, Porque estou sem direitos políticos. Vocês estão com a força, Vocês estão com o poder. Me aponte, As quatro do meu governo, Se eu perseguir alguém. E aí é o seguinte, né? Nem cidadão, Ele está dizendo que é, né? Então, Vamos diminuir a pressão, né? E aí ele comete o ato falho na sequência, Que é a questão da fuga, O pedido de asilo político Para fora do nosso país. Deixa eu ver se a velocidade aqui está legal. Vamos lá. Houve eleição. O TSE anunciou o resultado da mesma. E foi me torno inelegível. Sem crime. E depois se fala, Empreender? Qual o próximo passo? Me executar numa prisão? Eu devo fazer o quê? Fugir do Brasil? Pedir asilo? Nós pedimos agora o passaporte? Então, Deixou escapar. Que são possibilidades, né? Porque ele está aventando. Ele está com medo, Segundo ele até, De ser executado na prisão, né? Esse medo dele Está sendo percebido E compartilhado dentro do parlamento. Ontem, O deputado Lindbergh Farias, Ele Ressaltou isso No pronunciamento que ele fez. Eu vou compartilhar aqui com vocês. Vamos lá. Eu estou vendo essa bancada Bolsonarista aí caladinha agora. Porque isso tudo era jogo de cena. Na verdade, Eles sabem O que vai acontecer. Ter coragem de falar De impeachment do Lula. Olha, Quinta-feira, Bolsonaro vai estar na Polícia Federal. E digo na frente de vocês, O chefe de vocês, Ao contrário do Lula, É um fujão. Fugiu do Brasil Antes de acabar o mandato. Deputado Chica Lecar, Ele queria fugir do depoimento Na Polícia Federal. Alexandre Moraes enquadrou. Por isso que vocês estão calados. Vai ter deputado aqui caçado. Porque está tudo comprovado, pessoal. Depois do 8 de janeiro, Eu falava aqui, Tenente Coronel Mauro Cid Vai acabar com a vida do Bolsonaro. Bolsonaro foi para os Estados Unidos Roubar joias, Mas aqui tem a prova. Os núcleos, General Heleno, Grampiano, Todo mundo, O outro general, Não tem prova, deputado. Esperem, Esperem. Esperem. Eu anuncio aqui na frente de vocês. E por isso que vocês estão assim. Por isso que vocês estão nervosos. Porque vocês acham Que todo mundo é besta. Eu lembro Quando vocês diziam aqui, Queremos uma CPI. Eu digo, Não é possível Que esse pessoal está achando Que a gente acredita nisso. Bom, então eu vou colocar esse trecho Para vocês aqui na descrição. Quem quiser ver a fala do deputado Lindbergh, né? Que ele tirou um sarro aí, né? E eu mostrando que essa gente Está emparedada e que Não está sobrando possibilidade De eles escaparem aqui dentro Do território brasileiro. Mas eu acredito que as autoridades Estão de olho no que está acontecendo, né? Daí a gente chega no outro tema Que está mobilizando a opinião pública. Pacheco cobra a retratação de Lula Por comparar guerra em Gaza Com o Holocausto. Veja vídeo. Bom, e aí a gente viu As situações todas Que estão tendo Desdobramento em função desse fato. Vergonhosa a página Da diplomacia de Israel Diz Mauro Vieira Sobre postura israelense Após fala de Lula. Porque eles estão adotando Aquela postura da extrema direita, né? Aqui no Brasil De falar De usarem a mentira. É uma coisa que O povo de Israel Os judeus de Israel As pessoas conscientes de Israel Devem estar Envergonhadas Do que está fazendo Netanyahu Se tem alguém Que está fazendo A campanha contra os judeus No mundo É o governo De Benjamin Netanyahu Com os comportamentos que tem. Daí a gente vê aqui no Brasil Um recado muito Direto para o governo Lula De que os meios de comunicação Os grandes veículos de comunicação Que formam uma grande massa De opinião pública Aqui no nosso país Eles fazem o que eles quiserem. Eles estão dando recado. Olha Lula Ou você se comporta direitinho Como nós queremos Ou então É que nós vamos começar A abrir as baterias Contra você E aí É fundamental Que esse governo Lula Tenha uma estratégia De comunicação Para lidar com isso Porque fica refém Você assiste um jornal nacional Você fica com a opinião Que o presidente Do nosso país É um verdadeiro Irresponsável Que fala coisas Sem medir Sem pensar Enfim E que está sofrendo Uma repulsa universal Mas eles escondem Na mesma reportagem Algumas situações Que eu quero aqui Mostrar para vocês Primeiro vem essa aqui Da fala do Pacheco Vamos lá O discurso de Pacheco Gerou reações O líder do governo Do Jacques Wagner Olha que interessante Eles falam assim Que o Pacheco Pede uma retratação De Lula E a fala de Pacheco Gerou reações Aí você fala assim Pois vamos colocar alguém Para fazer o contraponto Com o Pacheco Não Eles colocaram Pinsaram uma fala Do senador Jacques Wagner Que eu vou mostrar aqui Para você Que não falou só isso E esconderam Uma fala definitiva Do senador Aziz O PT Que é judeu Disse que os ataques De Israel Na faixa de Gaza São condenáveis Mas afirmou que o presidente Não poderia usar o holocausto Para nenhuma comparação Sou amigo do presidente Lula Há 45 anos E tive a naturalidade Ontem visitá-lo e dizer Não tiro uma palavra Do que vossa excelência disse A não ser O final Que na minha opinião Não se traz a baila O episódio do holocausto Para nenhuma comparação Porque fere sentimentos Inclusive meus De familiares Perdidos naquele episódio Amanhã E aí terminou né Ou seja A matéria foi toda Colocando o Lula Como um vilão E aí eles suprimiram Essa fala aqui Do senador Aziz E uma fala também Do Jacques Wagner Vamos colocar aqui A do outro senador Me tipifica O que está acontecendo lá Com a morte De 10 mil crianças E mulheres E até agora Quantos terroristas Que são terroristas Sim Do Hamas Foram mortos Ou presos Pelo Estado de Israel Pelo governo Sionista de Israel O povo judeu É uma coisa Que todos nós respeitem Não confunda O povo judeu Com esse governo De direita Sionista de Israel Não confunda Ao povo judeu Todo o nosso respeito A nossa solidariedade O que aconteceu Agora eu quero Que vossa excelência Me tipifique O que está acontecendo Lá hoje E depois Eu vou falar Sobre esse assunto E vou lhe colocar Quem é que fez Al-Qaeda Quem é que fez O Hamas Para estar acontecendo O que está acontecendo Hoje Quem está por trás De tudo isso Então presidente As palavras do presidente Lula Em solidariedade Em vivenciar Em olhar O que está acontecendo Vossa excelência Me tipifique 30 mil vidas Mortas Que nem morreu 700 mil pessoas No Brasil E eu não vi Nenhum esterismo Na internet Por parte da direita Por parte de alguns Nem por parte Desta casa Nem por parte Desta casa Me tipifique O que é que matar 30 mil inocentes E quantos terroristas Foram mortos Com esses ataques E tirar Um milhão De palestinos Dizer Vocês saiam daqui Vão pro gueto Saiam daqui Porque nós vamos atacar Me tipifique O que é isso Não é Não tem o que se comparar Realmente com o holocausto É impossível Até agora O presidente Lula Nunca abraçou Uma deputada nazista Neta de ministro E a direita Quietinha Vossa excelência Falou agora De um cara Que morreu na Rússia Que andava Com a suástica Nazista Como vocês Não sabem disso Então Essa fala Do senador Aziz Ela foi Simplesmente Ignorada Que foi Entre a fala De Jacques Wagner E a fala De Pacheco E a parte Que eles suprimiram Também do jornal Que faz toda a diferença Do Jacques Wagner É essa aqui Aquilo que Motivou Eu tive com o presidente Da república ontem No final do dia O que motivou O presidente da república Até porque Quem assistiu A fala inteira dele Não há nada A ser reparado Quando ele se insurge Contra o silêncio A que se refere O senador Omar Aziz Não dessa casa Mas das nações Da Europa Da Ásia E de outros cantos Contra O absurdo Que é Tentar fazer O olho por olho O dente por dente É deplorável O ataque terrorista De 7 de outubro E na minha opinião É igualmente deplorável Por qualquer justificativa Que seja A chacina Que está se fazendo Sobre se vir Na Palestina Não existe isso Presidente É como se eu dissesse Que por uma medida De segurança Em qualquer cidade Brasileira Onde o tráfico Tivesse instalado Eu vou bombardear A cidade Para matar o traficante Seguramente O traficante Fugirá antes E morrerão civis Então gente São partes Que são suprimidas Que causam Uma manipulação Da opinião pública Esse é um recado Que está sendo dado Pela TV Globo Especificamente Ao governo Lula E o governo Lula Tem que tomar atitudes Em relação A comunicação Para poder Não ficar refém Desse tipo de situação Eu fico por aqui Gente Um grande abraço Mais tarde eu volto Tem muita coisa acontecendo Tchau 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 Tchau